E aí galerinha, a gente tem que nos proteger contra a gripe Sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Por isso a gente tem que se cuidar Pra não deixar essa gripe se espelhar Por isso a gente tem que se cuidar Pra não deixar essa gripe se espelhar A gente tem que se cuidar Pra não deixar essa gripe se espelhar Isso aí! Cuide bem de você E ensina a sua turma também a se cuidar Sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção É isso aí galerinha Ensine seu papai e sua mamãe se cuidar também Um beijo e abraço, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!